A vibe bateu Oi gente do canal da Palma Lascimento Hoje eu vim mostrar pra vocês O meu material escolar Então bora lá Então gente agora eu vou mostrar pra vocês O meu primeiro estúdio que eu tenho dois Olha Aqui eu tenho Esse estúdio aqui ó Ele É muito bom Mas só que ele é muito Pequeno ou ele é grande Ele é médio E aí o que que eu vou guardar aqui Eu vou guardar algumas acessões Mas eu não vou mostrar agora Vou mostrar já já Aí agora gente Eu tenho um estúdio onde vai ficar os lápis Olha aqui Ele é desse jeito Ele aqui a gente abre Ele tem um compartimento A gente abre aqui Também tem um compartimento Aqui tem um compartimento E aqui né Tem esse zíper ó Que você pode guardar qualquer coisa E Isso aqui é bom Pra quando tipo Você coloca vários lápis aqui E esconde esses dois Aí você coloca tipo As suas melhores coisas aqui dentro E não dá pra ninguém roubar As suas canetinhas E nem nada Né Então Vamos agora mostrar os lápis E organizar Meu material escala Bom Gente eu tenho esses lápis aqui ó E agora eu vou colocar eles Aqui Eu vou colocar ele bem aqui Ai gente Esse aqui Ele já vai acabando Ai agora gente Eu tô quase acabando E agora Olha como Isso aqui tá diferente Eu vou Esse aqui Eu já vou colocar ele aqui Nesse compartimento Porque Aqui Vai ficar também Algumas canetas Né gente E organizar Minhas canetas Então gente Agora Eu vou colocar Essa aqui Essa aqui Ela vai ficar Nesse bolso aqui Aí gente Agora Eu tenho essa aqui Essa aqui gente Eu vou fazer Isso aqui Diferente Porque Dá pra ver Aqui no vídeo Que isso aqui Tá caindo muito Né Então Essa aqui Vai ficar bem aqui Aí gente Eu já coloquei aqui Aqui Junto com Esse aqui Bem latinha Eu também Vou colocar Esse aqui Agora Eu vou pegar Ali Alguns Latos Né E a gente Vai Colocar Agora Essa caneta Aqui Olha Com essa caneta Aqui Eu acho Gente Que vai segurar Né Aí agora Eu vou colocar Essa aqui Né Eu acho Que eu vou Colocá-la Assim Falou Aí gente Olha essa caneta Aqui Ela é muito linda Olha E ela É rosa Não Ela é rosa Ou é roxo Ela é roxa Olha Não dá pra ver Muito Mas Ela Ela é roxa Os lápis De cores Aí agora Eu vou colocar Esse verde Aqui Ele é bem lindo Mas Ele é um pouco Pástico Tá dentro Aí eu vou colocar Ele aqui em cima Que eu acho Que vai ficar bom Porque eu não quero Deixar nenhum Sobrando Aí agora Eu vou colocar Esse rosa Aqui Que ele também É muito lindo Aí eu vou colocar Ele aqui Assim Em cima Do lado Desse aqui Então vamos lá Mostrar Os lápis De cores Grossos Aí gente Agora eu vou pegar Os meus lápis De cores Grossos Agora eu vou pegar Cor amarela Lápis de cor amarela Né Olha Aí eu tenho Esse lápis De cor amarela Lindo Né Essa marca Aqui Ela é muito Grossa E Lembra Sabia que eu tenho Esse aqui Desde 2021 Já é 2024 Faz três anos Que eu tenho Isso aqui Gente Aí agora Gente Eu preciso Do marrom Esse aqui É da mesma Marca Mas é um marrom Marrom Bem escuro Agora eu quero Verde escuro Olha Ele é um verde Bem escuro Bem bonito Bem lodo Bem lodo Mesmo Né Gente Aí aqui Eu tenho Azul escuro Aí aqui Eu tenho Rosa Aí aqui Eu tenho Verde claro Eu tenho O roxo O preto E o vermelho Todos eles São umas cores Bem lindas Né Aí agora A gente vai partir Para os pincéis Vamo lá comigo Gente Eu vou Agora Gente Eu vou pegar Os meus pincéis Agora Eu tenho Esse roxinho Tá mais Para fazer escuro Né gente E ele nem é tão roxo Assim Olha aqui Ele não é muito roxo Eu vou comprar ele Calma aí Gente Com azul escuro Olha aqui Esse aqui É azul escuro Não tem muita diferença Não Isso aqui É tão forte Olha aqui Eu nem O preto O marrom O laranja O rosa O verde O amarelo O verde claro E azul escuro E todos E todos são muito lindos Olha aqui Como já Tá tudo cheio Muito cheio Né gente E ainda Falta Tanta Coisa Mas Porque as minhas coisas Tão doendo Né Aí Nesses dois Aqui Que a gente Vai colocar Agora Gente Eu vou colocar O Grapeador Tão doendo Tão doendo